É pra vocês verem né galera, que tipo, ninguém quer ver ninguém feliz né mano, tipo, eu fico ouvindo essas coisas assim, os caras Opa galera, Regis do Hype na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, hoje o Vesgo postou alguns stories no Instagram e tava meio sumido E ele falou a respeito dos Hates que ele vem levando Não é novidade pra ninguém que o Vesgo sempre levou Hates né cara, sempre, sempre, sempre Mas dessa vez a galera tá pegando pesado, eu vou postar um aqui pra vocês darem uma olhadinha É pessoal, aí tá uma coisa que eu não concordo, eu acho que independente de qualquer coisa Tem que ter um respeito com as pessoas, esse cara aí acabou se alterando um pouquinho, falando muita besteira né E ele ficou pistola viu, se liga nos comentários dele aí É pra vocês verem né galera, que tipo, ninguém quer ver ninguém feliz né mano Tipo, eu fico ouvindo essas coisas assim, os caras, algumas pessoas vêm me atacar, falar mal né Mas não conhece a minha história irmão Pra você julgar E muita gente tem inveja e acaba trazendo coisa ruim, mas você tem que ser forte Você tem que estar com a alma limpa pra poder receber as coisas, então Vou continuar mostrando a minha vida, independente de qualquer coisa mano, vocês estão comigo E quem tá comigo eu já falei mano Uma pessoa que eu sou mano, você tem que ser melhor do que eu Você tem que ter trabalhado, você tem que ter conquistado Você tem que ser foda pra caralho mano Eu vou te falar uma coisa, eu tenho família, tenho amigos, tenho emprego Eu sou muito feliz mano E outra coisa mano Seja mano Seja em Minas papai Conquista mano Não vai ficar tacando ninguém na internet não Você só tem a perder papai Beleza? E pra você que é um hater Vive aí na minha dificuldade mano Quem tá junto comigo vai conquistar o mundo Beleza? Tamo junto! Pois é pessoal, vocês viram aí que saíram um pouquinho cortados aí os stores né Teve alguns cortes Mas mano, eu fico muito bravo com ele por causa disso Ele posta os stores e depois ele sai apagando, tá ligado? Parece que ele se arrepende Mas pessoal, entre esses stores aí Ele postou um store também Onde ele falou que vendeu a parte dele do açaí Pro Tartaruga Provavelmente ele tava ruim das pernas galera Porque como vocês sabem O acordo dele com o Toguro lá Era um acordo de boca a boca mesmo Pra ajudar na administração da mansão Eu tenho certeza que ele deve ter saído de lá E não deve ter pego muita grana Eu acho que a grana que ele ganhava lá também não era tão alta Vocês viram que ele ficou mó tempo pra conseguir comprar o carrinho dele lá Ele comprou aquele Corsinha E depois ele deu PT no Corsa Então tipo, ele passou por algumas dificuldades, tá ligado? Mas espero que agora ele consiga aí Se levantar, né não? Ó, dá uma olhadinha no store que ele postou aí Pessoal, esse store ele apagou, tá? Só que eu consegui printar o bagulho antes Dá uma olhadinha Então vamos lá, pessoal O Prime Car postou Irmão, só uma dúvida Você não era sócio do Toguro no Açaí? Aí ele respondeu Era Aí apareceu uma oportunidade de vender por tartaruga Pois eu tinha outros projetos Então ele deixou claro aí Que ele não tá com uma condição financeira muito boa Todo mundo sabe Que lá no Toguro ele não era registrado, né? Eles tinham um acordo de boca a boca Onde ele ajudava na parte administrativa da mansão E eu tenho certeza que ele deve ter saído de lá Com uma mão na frente e outra atrás, pessoal Mas é isso aí Eu desejo todo sucesso pra ele Eu só fico muito chateado Muito bravo Quando ele apaga os stores, mano Pariu Vesgo, para de apagar os stores, truta Galera O vídeo foi esse aí Já deixa seu like aí Se inscreve no canal, beleza? Tamo junto Tchau Tchau Tchau